Féu! Oi, meu amor! Deixa eu entrar aqui. Desculpa. Ah, não fica com medo. As filhotinhas estão indo muito bem. Elas estão crescendo e estão ficando mais fortes. E mais ativas. E tomando uma madeira direitinha. Então agora, nós vamos colocar a filhotinha mais nova no estábulo junto com a primeira. Elas ainda não se conhecem. Então elas podem ficar um pouco agitadas e confusas. Mas os cervos do padre Davi vivem em rebanhos. Então esperamos que elas formem um rebanho de dois. Ela acha que vai ganhar uma madeira. Ah, é. Ela está atrás de você. Cuidado, oi, mocinha. Com licença. Pronto. Está pronta? Olá. Não come o cabelo da tia. Oi. Quem é essa? O que acha? Ela está cheirando bastante. E agora, a indiferença. Muito bom. Que cheiro bom. Os animais se comunicam com todos os sentidos. Muito mais do que as pessoas. Elas estão se comunicando pelo faro. E ele dá boas informações. E isso, ela é sua amiga. Nós queremos que os animais fiquem na situação mais natural possível. Já que estão na situação nada natural de ficarem longe da mãe. Nas próximas semanas, vamos estimular as filhotes a comerem alimentos sólidos. E depois elas serão apresentadas ao rebanho. Hoje, nós vamos instalar suportes na parede para segurar as mamadeiras. Para as filhotinhas poderem mamar sem a ajuda de pessoas. Escuta, será que é melhor deixar os suportes lado a lado ou colocar... Acho que a gente devia separar com um fardo. Ah, tá bom. Vem cá, gente. Quero ver a altura delas. Vem cá. Você pode ficar em pé aqui comigo? Assim é melhor. Porque a mamadeira vai avançar um pouco para fora, então... São levadinhas. Não mastiga minha roupa, não, tá? Tem gente demais aqui. Mesma altura? Mesma altura. Nem é hora do almoço ainda. Tá quase na hora do leite, quase. Acho que ficou ótimo. Ficou. É, ficou muito bom. Você quer leite? Falou. Ah, eu já vou trazer. Bom, eu tenho que esquentar as mamadeiras. Oi, garotas. As duas filhotes estão ótimas. Sempre que podemos deixar animais juntos, eles aprendem um com o outro mais e mais depressa do que com a gente. Bom dia, garotas. Deixem a gente entrar, vai. É a primeira mamadeira do dia e elas estão bem animadas. Aí. Uma vê a outra mordiscando o feno e pensa, Ah, acho que eu vou mordiscar também. E aí, ai, é uma delícia. Não queremos que elas fiquem tão interessadas em nós, mas também queremos que elas recebam a quantidade certa de nutrientes. Não, não comem minha calça. Vem cá. Isso. Muito bem. Então, nós começamos a nos afastar um pouco, um passo ou dois. Aí, nos afastamos mais e se elas precisam pegar a mamadeira de novo, nós voltamos. Vem. Fazemos elas mamarem de novo e voltamos a nos afastar. Então, é assim. A gente não fica em cima delas o tempo todo. Ela tá conseguindo beber até o fim ou ela tá... Eu não sei se a número dois conseguiu. A número um já bebeu tudo no suporte. Certo. Eu acho que a número dois não bebeu. Ei, volta aqui. Muito bem. Você bebeu tudo. Tem mais leite. Desculpa, eu sei que você tá ouvindo ela mamando. Mas é dela. Você tá com a sua barriga cheia, bebê. Vem. Elas estão bebendo a mamadeira do suporte e interagindo bem uma com a outra. Eu acho que deu certo, sim. Ela bebeu dois terços e não mais. Olha só. Elas estão se alimentando bem e fazendo xixi e cocô. Todas as coisas que um bebê deve fazer. Vocês são maluquinhas. A gente volta depois. Vocês são tão bobinhas. A gente pode dar acesso àquela porta. Transferimos as filhotas pro recinto da espécie pra elas ficarem mais perto dos outros animais. Hoje é o grande dia, meninas. Já estão maduras o bastante pra comer alimentos sólidos e ser apresentadas ao resto do rebanho. Vamos lá. Vocês vão ver os adultos. Vão ver os grandões. Hoje vamos apresentar uma fêmea adulta e seu filhote às duas filhotas que alimentamos com mamadeira. E esperamos que elas se deem bem e que possamos reintroduzir as duas pequenas no rebanho. Vem. Quando você faz essas apresentações, nunca se sabe. Se for negativo, eles ficam sobre as pernas traseiras e brigam com as dianteiras. Ela nem se incomodou. Nós escolhemos a nossa fêmea pistacho porque ela tem um filhote da idade delas. Então, talvez, elas se liguem a ele. O filhote parece mais nervoso. É. Tipo, quem são vocês? E as filhonas? Cadê sua mamãe? Muito bem. Opa! Tá tudo bem. A pistacho tem uma boa personalidade. Ela gosta de filhotes por perto. Por isso, a escolhemos. Quem é essa grandona? O que ela vai fazer com a gente? Achei que as duas filhotas ficaram um pouco mais nervosas do que eu imaginava. É novidade pra elas. Elas nunca estiveram com adultos, exceto num curto período de tempo, quando nasceram. Mas eu acho que vai ficar tudo bem com o tempo. Vamos dar um pouco mais de espaço hoje pra que elas se conheçam um pouco mais. E esperamos que seja o começo de uma relação que as ajude a se reintegrarem com o resto do rebanho. Tchau. Tchau. E aí